Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre através e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos que estão para sair. E se você quer aprender como passar na faculdade ou em qualquer concurso mais facilmente, fica comigo até o final do vídeo que teremos uma sacada para você. Significado de Através Advérbio De um lado a outro, que atravessa, passa de um lado para outro, através da porta. Por meio de, conseguiu emprego através de muito esforço. Por causa de, evoluiu através do conhecimento. De um lugar a outro, alcançaram o lago através da floresta. Com o passar do tempo, a internet se consolidou através do tempo. Sinônimos de Através Através é sinônimo de, transversalmente, través. Definição de Através Classe gramatical Adverbio Agora me responda, você sabia disso tudo a respeito dessa palavra? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vou deixar um link aqui embaixo de dois sites que te ajudarão nos seus estudos. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. É o fim. É o fim.